Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes e para abrir o programa deste sabadão, 17 de março de 2018, vamos ver o que acontecerá no fim de semana pela primeira rodada no Troféu do Interior e também nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A1. As partidas de ida pelas quartas e final do Campeonato Paulista da Série A1 começam hoje, sábado, 17 de março, com duas partidas, às 4 horas da tarde em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano encara o São Paulo. E mais tarde, às 7 horas da noite em Novo Horizonte, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no Jorjão, o Grêmio Novo Horizontino enfrenta o poderoso Palmeiras. Resultados E as partidas de ida pelas quartas e final do Campeonato Paulista da Série A1 terminarão amanhã, domingo, 18 de março, com duas partidas, às 4 horas da tarde em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, o mandante Bragantino receberá o visitante Corinthians. E às 7 e meia da noite, em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão enfrentará o Santos. Resultados A disputa pelo Troféu do Interior, que garante ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil em 2019, começa também hoje, sábado, 17 de março, com duas partidas, Às 4 horas da tarde, em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol recebe o Red Bull Brasil. E às 5 horas da tarde, em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, o São Bento enfrenta o Ituano. Resultados E a primeira rodada do Troféu do Interior terminará amanhã, domingo, às 7 horas da noite, em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, quando a Ferroviária receberá a Ponte Preta de Campinas. E você confere tudo o que aconteceu pela primeira rodada nas quartas de final e também no Troféu do Interior, na próxima terça-feira, 20 de março, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Aplausos Aplausos